A chuva, ela deu o ar da graça mais uma vez, né? Depois de dias com temperaturas elevadas, o clima está mais ameno nessa segunda-feira. A gente faz agora um balanço, né, pela nossa área de cobertura aqui da TV Leste, pra saber como é que está o clima na nossa região. A gente começa com informações do Vale do Aço, com Marcos Lessa e Rodney Ferreira, que vão atualizar pra gente a situação aí, né, e a pergunta que não quer calar. Ô, Marcos, chove nesse momento aí, Marcos? Olá, Nico, boa tarde pra você também, pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Choveu bastante nesse fim de semana aqui no Vale do Aço, Nico. Nesse momento, vou até pedir ao Rodney pra mostrar aqui pros nossos telespectadores, aqui em Ipatinga, previsão de muita chuva nesse fim de semana, segundo a Defesa Civil do Município. Inclusive, a gente entrou em contato com um órgão agora há pouco, pra saber como foram as chuvas nesse fim de semana. houve pequenos registros, apenas de duas quedas de árvores em bairros aqui da cidade, mas equipes do órgão já foram até o local pra retirar galhas, pra não comprometer, né, a passagem de pedestres e também motoristas. Entramos em contato também com a Defesa Civil de Coronel Fabriciano pra saber como foi a situação por lá. E segundo o órgão, as equipes estão apenas vistoriando, né, famílias que vivem em áreas consideradas de risco e também ribeirinhas. E em caso de possíveis ocorrências, a Defesa Civil de Fabriciano pede pra que a população faça contato imediato. E, ao longo desta semana, áreas de instabilidade vão continuar até o próximo domingo, aqui no município de Ipatinga e demais municípios da região. Bom, agora a gente vai saber, né, como é que está a situação das chuvas no Nordeste Mineiro, nos vales Mucuri e também em Jequitinhonha, com o repórter Fantone Peço. Fantone, é com você. Marcos Lessa, aqui no Nordeste Mineiro, especificamente em Teoflotone, a chuva, só boas intenções e previsões. As temperaturas altas, em torno de 37 graus em Teoflotone, aquele tempo abafado, só pra você ter uma ideia, olha como é que está aqui. Tempo nublado, mas chuva que é bom. No final de semana, algumas pancadas de chuva. E aí, o que acontece? Aquele efeito estufa, aquele efeito forno, sauna, que aumenta ainda aquela sensação de calor. Mas chuva por aqui, então, só nas intenções. E o tempo continua abafado. A temperatura chega em torno de 24, 25 graus à noite, durante o dia 37. Então, aquele clima quase que de deserto. Então, vamos esperar que a chuva chegue com maior volume para dar mais paz e tranquilidade, para refrescar. Nicomédias, por enquanto aqui, previsão chuva, só previsão, Nicomédias. A lei da paz e tranquilidade, né? Umidade, chuva, chuva sobre a nossa região, né, Fantônia? Vamos aqui ao telão aqui, ver a previsão do tempo, né? Para algumas das principais cidades da nossa área de cobertura aqui da TV Leste. Governador Valadares, o clima nesta segunda-feira é de céu nublado, com possibilidade de garoa de dia e à noite. Está aqui na tela. Aqui é Valadares, ó. Dia 28 é hoje, né, Lamonia? Dia do servidor público, hein? Parabéns a todos os servidores públicos. Ah, eles estão curtindo uma preguicinha em casa, que é feriado, você sabe. Merecido. Mínima 22, máxima 26. Dia 29, conhecido como amanhã. Ó, a fonte aqui é clima-tempo, tá? Não, Lamonia, não. Lamonia é diferente. Máxima 21, 23. O que mais tem aqui, bebendo? Além de Valadares? Ah, e Patinga? Coloca aí pra gente aí. Dia 28, conhecido como hoje. Mínima de 20, máxima 26. Você viu a imagem do Marcos Lessa ali, né? Tudo molhado por lá, meu amigo. Dia 29, mínima de 20, máxima de 27, segundo o clima-tempo. Tem mais uma aqui, né? Até ó, Flotone, o Fantone tá reclamando lá. Manda chuva, não sou eu que mando não, Fantone. É papai do céu. Olha lá, ó. Dia 28, mínima de 20, máxima de 27. E amanhã, 29, mínima de 20, máxima de 27. Tá aí, né? É, previsão do tempo. Gostei, viu, retaguarda? Obrigado aí pela força que vocês me deram aí, né?